Há muitos e muitos anos, nos tempos de guerra, um antigo artesão, proprietário de um armarinho, perdeu tudo o que tinha no meio dos bombardeios. Quando viu sua pequena loja em ruínas, o homem chorou muito e não sabia o que fazer. Uma velhinha, ao passar e ver aquele homem tão triste, resolveu parar e conversar um pouco com ele. A mulher falou, calma, calma, meu amigo, você está muito nervoso. Veja que dentro das ruínas estão as lães, as linhas, ali, as agulhas intactas. Com esse material, podemos fabricar vários agasalhos e gorros para os doentes do hospital. O homem, sem saber o que fazer e muito desolado, aceitou a sugestão da velhinha. Os dois começaram a juntar o material e partiram para um pequeno galpão abandonado. Lá, com a ajuda de outras pessoas, fizeram várias peças de lã e crochê. Passaram dias e mais dias confeccionando as roupas. Apesar da ocupação, o homem ainda estava muito desolado. Afinal, como iria viver sem a sua lojinha? Como iria se sustentar? Mas antes de mais nada, seria melhor ajudar mesmo aquelas pessoas. E assim ele fez. Quando terminaram as roupas, os agasalhos, embrulharam tudo num grande saco e foram todos ao hospital. Quando chegaram, aquele homem percebeu que, apesar do sofrimento, aquelas pessoas sorriam de felicidade. Afinal, o frio era intenso e o hospital não estava capacitado para acolher tantos enfermos. Muitos estavam descalços, sem mesmo ter um cobertor. Na distribuição das roupas, o homem se deparou com uma menina toda enfaixada, o rosto coberto pelas faixas. E observando bem, o homem percebeu que algumas lágrimas rolaram pelas faixas que cobriam o seu rosto. E sem entender, o homem falou Nossa, meu Deus, quanta alegria, menina! Por que você está tão contente com uma simples meia para seus pés? E a menina, num misto de dor e alegria, disse-lhe Não, 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 não são as meias. É... É a sua presença. Papai! O homem, assustado, comentou Papai? Como papai? Minha filha estava na escola quando uma bomba explodiu. Ela está morta. E a mocinha, muito sorridente, falou-lhe Não, você está enganado. Eu sou sua filha. Milagrosamente consegui sobreviver. E apesar dessas faixas em meu rosto, nunca me senti tão feliz. Porque eu sabia, papai, que um dia o senhor viria me buscar. O homem deu um grande abraço em sua filha. E entendeu que naquela hora de sofrimento, a melhor coisa que ele fez Foi seguir os conselhos daquela senhora, daquela velhinha, Aproveitando os restos de uma ruína, para agasalhar quem precisava. Moral da história Deus criou o homem para o amor. Portanto, quando se sentir inútil, fracassado, destruído, Lembre-se que em meio às ruínas de sua vida, Você poderá descobrir maneiras de criar alegrias, Fazendo seu próprio mundo Fazendo um mundo bem mais feliz Não é banal da história Não é banal da história Vale